Música Manifestantes se reúnem desde o início da tarde no centro de Belo Horizonte para protestar contra a prisão do ex-presidente Lula Penas de pessoas se reuniram na Praça 7 no centro de Belo Horizonte para protestar contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva A prisão do Lula é o ápice de todos os processos que foram feitos no Brasil nos últimos dois anos O impeachment da Dilma, que a gente sabe que não teve legitimidade nenhuma E aí começa a vir todo o processo A PEC 95 congelou os gastos e os investimentos do governo federal em áreas principais, em áreas sociais que isso tem impacto muito grande na população mais pobre Faixas em apoio à Lula foram levantadas Gritos de ordem entoados contra aquilo que consideram ser uma injustiça O Lula é a cara da resistência do povo brasileiro ao golpe O Lula, candidato, é Lula eleito para retomar esse projeto de desenvolvimento com a divisão de reto Por isso o povo brasileiro está reagindo Com a foto de Lula na mão e lágrimas nos olhos Elza lembra do que conquistou Eu consegui um diploma do curso universitário com 52 anos Eu me coloquei em um curso superior com 52 anos Eu agradeço a ele Ter um ex-presidente na cadeia foi considerado pelos manifestantes o último ato de um grande acordo nacional Se pegou ele, por que não pegou todos? Por que passa na televisão? Vários outros que roubaram, que fizeram e só ele que está sendo crucificado Obrigado! Obrigado! Obrigado!